Olá meus amigos e amigas do Paraná, aqui quem fala é o deputado Arilson Quiorato e esse é o programa Tamo Junto. Aqui você fica por dentro do que acontece na política e também na minha atuação em defesa do povo do Paraná. Agora é lei, as doses que sobram nos frascos de vacina contra a Covid-19 a partir de agora vão seguir o mesmo regramento em todo o Paraná. O motivo é que o projeto Xepa da Vacina, de autoria do deputado Arilson, foi sancionado pelo governador do estado. Esse projeto Xepa da Vacina, popularmente chamado, mas que a gente pode chamar também de dose remanescente da vacina, ele é importantíssimo, pois cria um roteiro padrão, assim seguido por todos os municípios, de como destinar a sobra da vacina. A sobra seja do líquido que vem a mais no frasco colocado pelo fabricante, ou a sobra depois de aberta e marcado, um paciente a ser vacinado que não compareceu. A gente vai fazer mais aplicações de vacina com o mesmo tanto de líquido, porque a gente vai ter uma sistemática melhor de uso. Ou seja, é um movimento muito importante para fazer com que a gente não tenha a vacina jogada fora, roubada, armazenada de forma incorretamente. O objetivo é que se use elas no dia após a aberta. Tamo junto! O deputado Arilson visitou municípios da região centro-sul do Paraná e conta os detalhes para a gente. Na última semana fizemos um tour pelo centro do estado. Começamos em Pinhão, fizemos uma reunião com parte dos trabalhadores, visitamos fora do Jordão, onde entregamos uma emenda para a prefeitura municipal, na defesa civil. Tivemos em Cuadra do Iguaçu, conversando com companheiros do PT, do MST e voltamos a Candói. Onde também fizemos uma reunião com o pessoal do Partido dos Trabalhadores. No dia seguinte, a gente foi para o Alanjal, conversou com o pessoal no assentamento, que também teve a presença de muita gente de Palmitau. E para terminar o dia, a gente foi a Altamira do Paraná, na terra do prefeito branco, do vereador Cleito, entregar uma emenda de uma ambulância. É muito bom falar com as pessoas, viajar ao Paraná e colocar os pés. Bem de pertinho dos problemas existentes, ouvindo a população. Muito importante essa agenda. A gente trouxe muita coisa proveitosa para ser debatida na Assembleia. Tamo junto! Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Tamo Junto. Se você curtiu, comenta para a gente saber e compartilha com os amigos e amigas nas redes sociais. Até a próxima! Obrigado pela audiência. Seguimos na luta, em defesa dos paranaenses. Tamo junto!